Música Vocês vão precisar dos moldes em uma cartolina preta, uma tira de mais ou menos 4 dedos, um círculo vazado e um círculo. Pegue o círculo e cole a tira em volta desse círculo, fazendo assim um cilindro. Pegue o círculo vazado e cole o cilindro, fazendo assim a cartola. Pegue 3 palitos de churrasco e os moldes do Mundo Bita, que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações, e cole nesses palitos. Depois que você colar os palitos na parte de dentro da cartola, para dar um acabamento, corte papel crepom e coloque as tirinhas dentro da cartola. Música Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Música Música Música